Marapenta 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 Está no ar, é o primeiro a mostrar, tu não mostras pro quem, enquanto moçambicano. Está no ar, é o primeiro a tirar a lei. Marapenta em nossa dança, vamos lá todos dançar. 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 Marapenta é nossa dança, vamos lá todos dançar Marapenta é nossa dança, vamos lá todos dançar Papá, mamá, marapenta é nossa raiz Proite sítio é Moçambique, 50 graus apaté Estudo maior J.I.T. numpara Putuniasa numpara Nyama juya numpara J.I.T. numpara Gata numpara M.C. numpara Zico numpara Deni numpara I.I.T. I.I.T. Não para Dança e não para Vou brilhar seus pés Abadão Moçambique Nosso raiz Marapenta é nossa dança, vamos lá todos dançar 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 Marapenta é nossa dançar Marapenta é nossa dança, vamos lá todos dançar Marapenta é nossa dança, vamos lá todos dançar Obrigado.